Psiquiatra, eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Meu problema não é de cabeça não É de coração Eu não tô doido não, vizinho Meu problema é amor Tô pagando aluguel, morando no fundo do poço Nas minhas live em casa, só tá eu e meu cachorro Depois que ela se foi, a vida aqui tá osso Os vizinhos ligaram pro hospício, achando que eu tô ficando louco Um doutor pela zona querendo conversar comigo um pouco Psiquiatra, eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Psiquiatra, eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Meu problema não é de cabeça não É de coração Tô pagando aluguel, morando no fundo do poço Nas minhas live em casa, só tá eu e meu cachorro Depois que ela se foi, a vida aqui tá osso Os vizinhos ligaram pro hospício, achando que eu tô ficando louco O doutor pela zona querendo conversar comigo um pouco Psiquiatra, eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Psiquiatra, eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Psiquiatra, eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Psiquiatra, eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Meu problema não é de cabeça não É de coração Eu não tô jogando pedra em avião Eu não tô jogando pedra em avião Por quê? E vi me tratando com desprezo Viro o rosto quando eu peço um beijo Tô tentando adivinhar Onde é que o erro está? Acho que está em mim Sempre bem distante de você Futebol, resenha, bar Sempre um motivo pra beber Mas eu vou me consertar Tô te devendo e vou pagar Sua boca não vai se arrepender Tá me querendo, eu querendo você Eu sei o que você quer e você tá querendo Dingo, 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 dingo Calma que eu vou te pagar Tudo que eu tô devendo Eu sei o que você quer e você tá querendo Dingo, 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 dingo Calma que eu vou te pagar Tudo que eu tô devendo Dingo, 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 dingo Eu passei no dia a hora inteira Tamo junto, irmão Com o dedinho, com o dedinho Por quê? E vi me tratando com desprezo Viro o rosto quando eu peço um beijo Tô tentando adivinhar Onde é que o erro está? Acho que está em mim Sempre bem distante de você Futebol, resenha, paz Sempre um motivo pra beber Mas eu vou me consertar Tô te devendo e vou pagar Sua boca não vai se arrepender Tá me querendo, eu querendo você Eu sei o que você quer e você tá querendo Dingo, 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 dingo Calma que eu vou te pagar Tudo que eu tô devendo Dingo, 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 dingo Eu sei o que você quer e você tá querendo Dingo, 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 dingo Calma que eu vou te pagar Tudo que eu tô devendo Dingo, 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 dingo Eu sei o que você quer e você tá querendo Dingo, 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 dingo Calma que eu vou te pagar tudo que eu tô devendo Dingo, 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 dingo Eu sei o que você quer e você tá querendo Dingo, 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 dingo Calma que eu vou te pagar tudo que eu tô trazendo Tengo, 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 tengo Falando de amor Sabe, bem que eu te avisei Mas você não quis me ouvir E hoje vem e me pede pra voltar Mas some, só some Se lembre Que me traiu mais de uma vez E traição não tem perdão Vê se não liga mais pra mim Mas some, só some Cê sabe bem, Daisy Que eu te amei demais Que sempre te amei Mas me enganei Eu me enganei Cê sabe bem, Daisy Que eu te amei Demais Que sempre te amei Mas me enganei Eu me enganei Depois de tanto amor que eu te dei, Daisy Eu não merecia isso Não merecia Se lembre Se lembre Que me traiu Mais de uma vez E traição não tem perdão Vê se não liga mais pra mim Vê se não liga mais pra mim Mas some, só some Cê sabe bem, Daisy Que eu te amei demais Que sempre te amei, mas me enganei Eu me enganei Cê sabe bem, Daisy Que eu te amei demais Que sempre te amei, mas me enganei Eu me enganei Cê sabe bem, Daisy Que eu te amei demais Que sempre te amei, mas me enganei Eu me enganei Cê sabe bem, Daisy Que eu te amei demais Que sempre te amei, mas me enganei Você não amei Nenhum real Nenhum real Falando de amor Fui traído Minha vizinha me encontrou E assim que eu saio O seu ex chega com flores Duvidei Duvidei Até olhar seu WhatsApp Descobri Oh, na verdade Não sou um otário Não sou um palhaço Eu trabalhando, me esforçando, te bancando E você encontro nos braços Chamei seu táxi Sai da minha vida Aquela cama que eu comprei pra nós Não é pra mulher bandida Oh, mulher ingrata Mas isso não Fui traído Minha vizinha me encontrou E assim que eu saio O seu ex chega com flores Duvidei Até olhar seu WhatsApp Descobri Oh, na verdade Não sou um otário Não sou um palhaço Eu trabalhando, me esforçando, te bancando E você encontro nos braços Chamei seu táxi Sai da minha vida Aquela cama que eu comprei pra nós Não é pra mulher bandida Não sou um otário Não sou um palhaço Eu trabalhando, me esforçando, te bancando E você encontro nos braços E você encontro nos braços Chamei seu táxi Sai da minha vida Aquela cama que eu comprei pra nós Não é pra mulher bandida Aquela cama que eu comprei pra nós Não é pra mulher bandida Não é pra mulher bandida Falando de amor Olhando na sua cara já dá pra notar Que está arrependida e que já quer voltar Quer de volta tudo que um dia foi seu Quando você me deixou não me disse adeus Terminou por uma mensagem pra me responder Segue seu caminho, eu vou seguir o meu Se você quer voltar pra minha vida, bebê Eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida, bebê Eu te aceito como rapariga Isso é pouco pro que fez pra minha vida Olhando na sua cara já dá pra notar Que está arrependida e que já quer voltar Quer de volta tudo que um dia foi seu Quando você me deixou não me disse adeus Terminou por uma mensagem pra me responder Segue seu caminho, eu vou seguir o meu Se você quer voltar pra minha vida, bebê Eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida, bebê Eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida, bebê Eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida, bebê Eu te aceito como rapariga E isso é pouco pro que fez pra minha vida Eu te aceito como rapariga Coladinho, coladinho Eu e você, a coisa ficou séria de repente Sonhei com a gente junto lá na frente Mas vejo que o tempo não te melhorou E quando a gente ficou Me prometeu que era pra sempre Inventiu, me iludiu, você não me deu valor Você não pensou na gente Agora você vem Com a mesma promessinha pra me envolver Ficar mais uma noite pra te dar prazer Já até farei Melhor não te querer Agora você vem Com a mesma promessinha pra me envolver Ficar mais uma noite pra te dar prazer Já até farei Melhor não te querer Agora você vem Alô meu parceiro Adelson Pagodão Estamos juntos Coladinho, coladinho E quando a gente ficou Me prometeu Me prometeu que era pra sempre Inventiu, me iludiu Você não me deu valor Você não pensou na gente Não pensou na gente É, eu caí na real Você quer brincar comigo Chamei o tempo inteiro Sem você me amar Já chega de promessas E desse seu choquinho Agora você vem Com a mesma promessinha pra me envolver Ficar mais uma noite pra te dar prazer Já até farei Melhor não te querer Agora você vem Agora você vem Com a mesma promessinha pra me envolver Ficar mais uma noite pra te dar prazer Já até farei Melhor não te querer Agora você vem Com a mesma promessinha pra me envolver Ficar mais uma noite pra te dar prazer Já até farei Melhor não te querer Agora você vem Agora você vem Com a mesma promessinha pra me envolver Ficar mais uma noite pra te dar prazer Já até farei Melhor não te querer Agora você vem Nem parece a mesma de uns anos atrás Quando a gente tava namorando Quando a gente tava namorando Eu que não via Tua PP vizinho Você tá amada Só metendo os passinhos Eu não vá da praça Afogado na cachaça Tua PP vizinho Você tá amada Tua PP vizinho Só metendo os passinhos Só metendo os passinhos E eu não vá da praça Eu vou da praça Tua PP vizinho Tua PP vizinho Tua PP vizinho Agora as curtidas estão em alta E os comentários estão me maltratando É um te chamando de bebê E o outro de meu anjo Enquanto compartilha dança Eu gosto me embriagando Tua bebê vizinho Você tá badalada Só metendo os passinhos Eu num bar da praça Afogado na cachaça Tua bebê vizinho Você tá badalada Só metendo os passinhos Eu num bar da praça Afogado na cachaça Tua bebê vizinho Você tá badalada Só metendo os passinhos Eu num bar da praça Afogado na cachaça Tua bebê vizinho Você tá badalada Só metendo os passinhos Eu num bar da praça Afogado na cachaça Tua bebê vizinho Você tá badalada Só metendo os passinhos Eu num bar da praça Afogado na cachaça Se um dia eu estiver em dúvida Entre ela o que os amigos falam Eu vou anotar no caderninho A conclusão que eu tire lá em casa É mais ou menos assim O tanto que ela beija O tanto que ela ama O tanto que é bom Você tá com ela na cachaça Tua bebê vizinho Eu num bar da praça 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 Balada não beija, balada não ama Balada no jime gostoso na cama Balada não dorme de conchinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija Falando de amor Baladinho, baladinho Na mesa de um bar, tento esquecer Acabo lembrando, lembro de você Dá vontade de chorar E vontade de voltar É que ainda não descobri Qual é a chave do seu coração Te peço com jeitinho Que eu te dou minha melhor versão De gola em gola e fingo te esquecer De boca em boca fingo ser feliz Mas não esqueci Mas não esqueci De gola em gola e fingo te esquecer De boca em boca fingo ser feliz Mas não esqueci Mas não esqueci Só você vai me fazer feliz Alô, Danilo! Estação da Rocha! Estamos juntos! Na mesa de um bar, tento esquecer Acabo lembrando, lembro de você Que vontade de chorar E vontade de voltar É que ainda não descobri Qual é a chave do seu coração Te peço com jeitinho Que eu te dou minha melhor versão De gola em gola em gola e fingo te esquecer De boca em boca fingo ser feliz Mas não esqueci Mas não esqueci Mas não esqueci De gola em gola e fingo te esquecer De boca em boca fingo ser feliz Mas não esqueci Mas não esqueci De gola em 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 fingo te esquecer Mas não esqueci De boca em boca fingo ser feliz Mas não esqueci Mas não esqueci Só você pra me fazer feliz Achei na galeria fotos suais Tiradas no meu celular Todas nossas eu apaguei Esse eu não sabia que tava lá Lembrei cada momento De tudo que vivemos É da vontade de voltar Fiz de tudo pra te esquecer Mas eu só faço lembrar Me parte o coração Por não te ter aqui Mas sigo confiante Que cê ainda volta pra mim Não adianta rodar, rodar, rodar Você não vai encontrar em outro lugar Esse amor gostoso que eu sei te dar Muda de ideia e vem logo pra cá Não adianta rodar, rodar, rodar Você não vai encontrar em outro lugar Esse amor gostoso que eu sei te dar Muda de ideia e vem logo pra cá E vem logo me amar Aguenta coração churado Achei na galeria fotos suais Tiradas tiradas no meu celular Todas nossas eu apaguei Essa eu não sabia que tava lá Lembrei cada momento de tudo que vivemos Lembrei cada momento de tudo que vivemos Então volta pra mim Não adianta rodar, rodar, rodar Você não vai encontrar em outro lugar Esse amor gostoso que eu sei te dar Muda de ideia e vem logo pra cá Não adianta rodar, rodar, rodar Você não vai encontrar em outro lugar Esse amor gostoso que eu sei te dar Muda de ideia e vem logo pra cá Não adianta rodar, rodar, rodar Você não vai encontrar em outro lugar Esse amor gostoso que eu sei te dar Muda de ideia e vem logo pra cá Não adianta rodar, rodar, rodar Você não vai encontrar em outro lugar Esse amor gostoso que eu sei te dar Muda de ideia e vem logo pra cá E vem logo pra cá O meu quarto tá uma sucata Foto dela, pitucas e latas Jogadas no chão E num espelho eu nem me reconheço Eu me descuido Enquanto eu cuido de você aqui longe Enquanto você tá saindo eu tô sem saída Enquanto você tá virada, virando bebida Eu tô virado sofrendo mais do que eu devia Hoje eu faço uma faxina na minha vida Alguém aí me chama pra beber Alguém aí me tira da deprê Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela e jogo no lixo Hoje acaba isso Eu me descuido Enquanto eu cuido de você aqui longe Enquanto você tá saindo eu tô sem saída Enquanto você tá virada, virando bebida Eu tô virado sofrendo mais do que eu devia Hoje eu faço uma faxina na minha vida Alguém aí me chama pra beber Alguém aí me tira da deprê Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela e jogo no lixo Alguém aí me chama pra beber Alguém aí me tira da deprê Eu sei que eu tô fudido Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela e jogo no lixo Alguém aí me chama pra beber Alguém aí me tira da deprê Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela e jogo no lixo Alguém aí me chama pra beber Alguém aí me chama pra beber Alguém aí me tira da deprê Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela e jogo no lixo Hoje acaba isso O que você fez Eu não desejo nem para meu inimigo Foi sentença de morte pro meu coração Você me deu o céu e me tirou o chão Você me fez achar Que era amor Mas nunca me amou Você me enganou Você me enganou Eu que pensei que a gente tava namorando E você tava me usando pra fazer piaça Eu que pensei que você tava me amando Mas nesse teu jardim eu só fui um copai Ai que dó, ai que raiva Você tava me usando, eu só fui um copai Ai que dó, ai que raiva Nesse teu joguinho eu só fui um copai Ai que dó, ai que raiva Você tava me usando, eu só fui um copai Ai que dó, ai que raiva Nesse teu joguinho eu só fui um copai E essa é mais uma do meu parceiro E essa é mais uma do meu parceiro Rafa A voz da sofrência Coladinho, coladinho Você me fez achar Você me enganou, você me enganou Eu que pensei que a gente tava namorando Eu que pensei que a gente tava namorando E você tava me usando pra fazer piaça Eu que pensei que você tava me amando Mas nesse teu jardim eu só fui um copai Ai que dó, ai que raiva Você tava me usando, eu só fui um copai Ai que dó, ai que raiva Nesse teu joguinho eu só fui um copai Ai que dó, ai que raiva Você tava me usando, eu só fui um copai Você tava me usando, eu só fui um copai Ai que dó, ai que raiva Nesse teu joguinho eu só fui um copai Ai que raiva Ai que raiva Ai coração, magoé Paixão demais Boladinho, boladinho Boladinho Já tô no finalzinho da noite E aqui tá sobrando bebida Se ela não me atender Não sei o que faço da vida Sou mãe pra minha coleção Mais duas doses de uma ligação Cinco mensagens não correspondidas A miserável só visualiza Como é que faz pra desamar minha bebê Como é que eu faço pra parar de sofrer E a cada chamada perdida Eu vou colecionando recaída Como é que faz pra desamar minha bebê Como é que eu faço pra parar de sofrer E a cada chamada perdida Eu vou colecionando recaída Como é que faz pra desamar O maior amor da minha vida Mais uma do meu parceiro Júlio Monteiro Que sucesso! Boladinho, boladinho Boladinho, boladinho Já tô no finalzinho da noite E aqui tá sobrando bebida Se ela não me atender Não sei o que faço da vida Sou mãe pra minha coleção Mais duas doses de uma ligação Cinco mensagens não correspondidas A miserável só visualiza A miserável só visualiza Como é que faz pra desamar minha bebê Como é que eu faço pra parar de sofrer E a cada chamada perdida Eu vou colecionando recaída Como é que faz pra desamar minha bebê Como é que eu faço pra parar de sofrer E a cada chamada perdida Eu vou colecionando recaída Como é que faz pra desamar minha bebê Como é que eu faço pra parar de sofrer E a cada chamada perdida Eu vou colecionando recaída Como é que faz pra desamar minha bebê Como é que eu faço pra parar de sofrer E a cada chamada perdida Eu vou colecionando recaída Como é que faz pra desamar O maior amor da minha vida Como é que faz pra desamar O maior amor da minha vida Quando a gente sofre de amor Nós bebe pra poder superar E quando a gente supera Nós bebe pra comemorar Agora imagina Como que seria Do nosso mundo sem pinga Já sofro de pensar Já sofro de pensar Já sofro de pensar Já sofro de pensar Mas vou tragar mais uma que agora eu vou brindar Uma dose pra quem tá sofrendo de amor E uma garrafa cheia Só pra quem já superou Uma dose pra quem tá sofrendo de amor E uma garrafa cheia Só pra quem tá sofrendo de amor E uma garrafa cheia Só pra quem já superou Só pra quem já superou Uma dose pra quem tá sofrendo de amor E uma garrafa cheia Só pra quem já superou Só pra quem já superou Uma dose pra quem tá sofrendo de amor Uma dose pra quem tá sofrendo de amor Enquanto eu tô na rua Vai bem Tá tudo bem Mas quando eu chego em casa O sol esconde Saudade com mim Alguém traz uma carteira Nesse trem que acende E o engradado do trem Que tão feia a gente Já que eu não posso ter de volta Deixa eu com essa saudade Das noites que vão caia foi Ai, 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 ai Vontade de nós dois sem roupa Ai, ai, ai Eu movendo essa boca boa demais Olha meu coração já tá no trabalho Oh, sofrência boa demais Alguém traz uma carteira Alguém traz uma carteira Alguém traz uma carteira Ai, 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 ai Vontade de nós dois sem roupa Ai, 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 ai Eu movendo essa boca boa demais Olha meu coração já tá no trabalho As noites que vão caia foi Ai, 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 ai Vontade de nós dois sem roupa Ai, ai, ai Eu movendo essa boca boa demais Olha meu coração já tá no trabalho As noites que vão caia foi Ai, 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 ai Vontade de nós dois sem roupa Ai, ai, ai Eu movendo essa boca boa demais Olha meu coração já dando trabalho Bem, falando de amor Garrafa vazia, bateria cheia Cem por cento de chances de eu fazer burrada Carícia do dia, saudade arregaça Cambaleando eu fico e é por sua causa Celular na mão é um arma Pra quem tá largada enchendo a cara Bebo, bebo, ligo Chama, chame, nada de atender Olha eu aqui Chora de comer Bebo, bebo, ligo Chama, chame, nada de atender Olha eu aqui Chora de comer Bebo, bebo, ligo Chama, chame, nada de atender Olha eu aqui Chora de comer Bebo, bebo, ligo Chama, chame, nada de atender Olha eu aqui, chorando igual a PC Galapazia, bateria cheia Cem por cento de chances de eu fazer burrada Carícia do dia, saudade arregaça Tambaleando eu vi que é por sua causa Celular na mão é uma arma Pra quem tá lá tá de si da cara Bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada de atender Olha eu aqui, chorando igual a PC Bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada de atender Olha eu aqui, chorando igual a PC Bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada de atender Olha eu aqui, chorando igual a PC Bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada de atender Olha eu aqui, chorando igual a PC Bom, chorando igual a PC Falando de amor Tá se auto-sabotando, destruindo os planos, mudando de par Tá desfazendo da menina Tá desfazendo da menina Que te botou lá em cima Quando tu não era nada Tanto mais é Agora que cê já usou Brincou e abusou Da inocência dela Da inocência dela Quando ela postar o eu te amo Que não marca você Vai doer Vai doer Quando posta foto na barriga e o sapatinho do bebê Vai doer Vai doer Vai doer Quando ela postar o eu te amo E não marca você Vai doer Vai doer Vai doer Quando posta foto na barriga e o sapatinho do bebê Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Quando posta foto na barriga e o sapatinho do bebê Quando posta foto na barriga e o sapatinho do bebê Que te botou e abusou Da inocência dela Da inocência dela Da inocência dela Quando ela posta o eu te amo e não marca você Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Quando posta foto na barriga e o sapatinho do bebê do bebê, vai doer, vai doer, quando ela postar no meu te amo e não marcar você, vai doer, vai doer, quando posto a foto da barriga e o sapatinho do bebê, vai doer, vai doer. Tchau, tchau. 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 Tchau.